Você está pronto para um novo capítulo da sua vida? Conheça o Casas Park Nova Atlântica. O lançamento oficial está confirmado, vai ser nesse final de semana. E essa é a sua grande oportunidade de morar pertinho de um parque com o precinho que você pode pagar. A localização é incrível, pertinho do Parque da Barragem e das opções comerciais da Avenida Atlântica que você já conhece. Esse é um projeto moderno e grandioso com lazer que você queria e isso é bom demais, né gente? Tem piscina, churrasqueira, fitness e muito mais para você aproveitar. E os apartamentos são perfeitos. Dois quartos com varanda grill e vaga de garagem com as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. E o melhor, você ainda pode usar o seu FGTS. Não perca tempo, venha se encantar com o decorado aqui na rua Olivia Guedes Penteado, número 1340. Faz melhor, coloca no Waze Casas Park Nova Atlântica e aproveita. Esse é mais um projeto da Casas para você. Vem conhecer o decorado que tá lindo.